Mas a gente consegue ver, sim, Fabi. Não tem problema não. Conseguimos. Então, bom dia oficialmente a todo mundo. Eu acho que todo mundo se manifestou a honra mesmo de ter a doutora Fabienne, a professora de junta, de novo com a gente, nessa sexta-feira, 21 de agosto. É um prazer enorme também receber o doutor Gerson Lopes. A professora Fabienne é professora de junta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é membro do Comitê de Sexologia da SOGIMIG e é membro do CNE de Sexologia da FEBRAS. O doutor Selma, ele é membro efetivo da International Society for Sexual Medicine, da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual e é coordenador do Departamento de Medicina Sexual do Hospital Mater Dei. Então, é um prazer imenso ter vocês com a gente, viu? Obrigada pela presença, Fabi. Olá, gente. Bom dia. Eu tô até emocionada de estar aqui hoje falando com vocês, assim, e agradeço muito o convite. Eu já queria ter voltado e, então, devido à pandemia, não foi possível. Eu sou eternamente grata e sou eternamente feliz de conviver com vocês. Eu sou muito feliz sendo professora da UFMG e ganhei, assim, grandes amigos aí, aí dentro. E é um desafio falar na frente do doutor Gerson pra mim, porque tudo que eu sei e aprendi foi com ele e está sendo ainda com ele. Então, eu peço, assim, humildemente, né, que tudo que eu sei, tudo que vai ser colocado aí, é devido ao doutor Gerson Lopes aí. Então, vamos começar. Atualização do tratamento da disfunção sexual feminina. Então, o objetivo dessa minha aula é dizer o que a gente tem de novo e o que a gente tem de perspectivas futuras para o tratamento da disfunção sexual feminina. Primeiramente, eu queria falar com vocês sobre definir a disfunção sexual. A gente vai ver o DSM-4, depois vem o DSM-5, vem o CID, mas, na verdade, tem muitas críticas em relação, por exemplo, ao DSM-5, que juntou a disfunção de desejo junto com a excitação. O CID-10 é o mais parecido hoje com o consenso que foi definido no quarto consulado da medicina sexual e que vem aí pela frente em 2022, se não me engano, o CID-11, que vai resgatar a definição do desejo sexual hipoativo separadamente da disfunção da excitação e disfunção do orgânico e disfunção da dor. Então, para a gente que trabalha com medicina sexual, a gente define a disfunção sexual feminina em quatro parâmetros. A disfunção do desejo sexual hipoativo, a disfunção da excitação sexual feminina, e isso inclui a excitação subjetiva genital, e aí inclui a lubrificação, a disfunção do orgasmo feminino e a disfunção hoje da dor gênero-pélvica feminina. Essa disfunção da dor, ela vai incluir disparionia, vaginismo e atualmente a vulvodinha. E eu acho que isso tem que ser uma aula separadamente, então eu não vou abordar o tratamento da disfunção de dor. E isso é o que é o mais verídico, essa divisão dessas disfunções, ela é mais verídica quando você coloca o novo modelo circular da resposta sexual feminina. Então, a gente segue o que Barson falou para a gente. Ou seja, a mulher tem dois tipos de desejo, ela tem um espontâneo responsivo, depois de dois anos morando junto, num relacionamento morando junto, a mulher perde a capacidade de desejo espontâneo e fica numa neutralidade sexual. Então, a partir de uma motivação, um estímulo, até de uma excitação subjetiva, um toco, um beijo, ela resgata o desejo responsivo, fortalecendo a excitação subjetiva, chegando a excitação extracorporal, corporal toda, genital. Vou contar aí um pouquinho então só. Então, eu estava falando como é que estava definindo a disfunção sexual, a gente vai seguir o consenso, o quarto consenso de 2015. Então, a gente vai ter a disfunção do desejo sexual equativo, excitação, orgasmo e dor genital pélvica feminina. Como eu estava falando, a mulher tem dois tipos de desejo, ela tem um espontâneo e um responsivo. Nós, mulheres, perdemos o desejo espontâneo depois de dois anos morando junto, a gente só tem um desejo responsivo. Então, diante de uma motivação, ou até de uma excitação, um beijo, um toque, a gente desencadeia o desejo espontâneo diante de uma neutralidade sexual que a gente estava. E aí vai ter uma excitação subjetiva, genital, podendo ou não sentir o orgasmo, mas tendo uma satisfação sexual. Nós vamos ter desejo espontâneo em quatro situações só, quando a gente mora junto, quando tem um relacionamento de mais de dois anos. Ou se a gente termina um relacionamento e começa outro, ou se a gente briga com o nosso parceiro e reata o relacionamento, que aí os dois não vão contar muito. Ou em determinadas épocas, o ciclo menstrual, quando a gente tem um pico de androgênio na ovulação, aí a gente pode ter desejo espontâneo. E quando a gente muda o cotidiano da mulher, ou seja, tem que ter o inusitado. A mulher é fundamental ter o inusitado, e aí ela pode retornar o desejo espontâneo dela. Mas a gente só considera uma disfunção de desejo quando a mulher perde o desejo responsivo. Esse quadro aí que eu coloquei agora é um resumo de tudo que acontece no sistema nervoso central e depois no resto do corpo, da resposta sexual feminina. E eu coloquei nesse quadro porque hoje as grandes fármacos, as drogas, elas vão agir aí, ó, nesses neurotransmissores ou a ação hormonal. A gente sabe que um dos principais neurotransmissores da resposta sexual hoje é dopamina, noradrenalina e melanocortinas, e que a testosterona é fundamental para banhar esses receptores do sistema nervoso central para agir melhor a dopamina, noradrenalina e a melanocortina, assim como o estrogênio. Ele vai potenciar a ação da testosterona em nível cerebral. E aí você vai ter o desejo. A partir do desejo, você tem a excitação subjetiva e genital, onde que a testosterona e o estrogênio têm uma participação muito efetiva. E você pode ou não atingir o orgasmo, mas você vai ter uma satisfação sexual. E o que a gente sabe que é importante depois dessa cascata de ativação, é importantíssimo a gente ter inibição, porque o endopióides, a endocanabiontes e a serotonina que vai ser liberada quando você atinge o orgasmo, dando a sensação de relaxamento, saciedade e a satisfação junto com o bem-estar. E o que a gente sabe é que uma resposta sexual positiva é o maior impulsionador para você ter uma próxima, uma segunda relação sexual positiva. E isso é um fortalecimento que a gente faz da intimidade com o seu parceiro. Então isso aqui resume muito aonde que a gente vai falar da aula, aonde que as drogas vão agir. Bom, então a primeira coisa eu vou falar sobre tratamento do distúrbio do desejo sexual e coativo. Então é quando a paciente fala que ela não tem desejo, ou está com um desejo muito diminuído do que comparado com quando era antes, que ela não tem fantasia sexual e ela não tem vontade de iniciar uma atividade sexual. E isso tem que causar um sofrimento, o que a gente chama de estresse dessa mulher. E tem que ser uma demanda própria da mulher. E hoje, para a gente falar que é um distúrbio do desejo sexual e coativo, essa queixa tem que acontecer em mais de 70% das vezes, tem que acontecer por mais de seis meses. E não deve estar associada a alguma doença, tanto essa biológica ou psíquica, e não pode estar relacionada a algum fator conjugal com o parceiro. Então aí sim a gente consegue definir a deficiência de desejo. E aí tem esse guideline que foi lançado em 2017, indicando quais são os tipos de tratamento, hoje indicado, baseado em evidência, para cada tipo de disfunção. Então agora eu vou entrar um pouquinho na disfunção do desejo. Nós temos tanto intervenções psicológicas, e tanto intervenção farmacológicas. Gente, sexologia não tem jeito. É biopsicossocial. Tem que trabalhar tudo junto. Não existe uma fórmula mágica, um medicamento, que você vai dar e a paciente vai ter desejo sexual. Na verdade, eu coloco que os medicamentos, hoje para tratamento de qualquer disfunção sexual feminina, é mais um amuleto, é um amuleto para você poder juntar ali com os fatores sociais e psicológicos afins dessa mulher. E aí sim tem uma boa resposta. Então a primeira coisa é terapia sexual e terapia de casal. Muita gente pergunta, como é que você faz terapia sexual e terapia de casal? Então é uma terapia sexual focada, onde nós ginecologistas podemos aprender a fazer no consultório. É uma terapia breve. E ela tem um objetivo como orientar a resposta sexual. Às vezes a gente pode abordar algumas crenças e mitos, propor os exercícios físicos que a gente fala relacionados à sexualidade. Por exemplo, é foco sensorial, a paciente se enxergar na frente do espelho, alguns toques, ensinar técnica masturbatória, negociar junto com ela e com o parceiro a frequência sexual, que muitas vezes a parceria masculina, ela quer muito maior frequência do que a parceria feminina. Então é negociar isso e propor para eles, usa o que a gente fala em contos noturnos, propor para eles um tempo para você cuidar da sua sexualidade, de você e do seu casal. A terapia cognitivo comportamental também entra nessa intervenção psicológica, com os casos mais profundos que a gente tem que tratar, e aí a gente tem que ter colegas para poder encaminhar e trabalhar esse lado. E hoje o que está no auge é a atenção plena, né? É o Mindfuls no tratamento da disfunção sexual e ela é muito usada hoje para o tratamento de anorgasmia também. Bom, então vamos lá. A primeira droga lançada mesmo, aprovada pelo FGI, em agosto, agora está fazendo cinco anos, é a flibanzerina, né? A flibanzerina é uma medicação antidepressiva e que, na verdade, não agia muito bem na depressão, mas melhorava a satisfação sexual da mulher, principalmente aumentando o desejo sexual. Então, como é que ela age? Ela vai ativar, sendo um agonista do receptor 5-HT1 de serotonina. Nós temos cinco receptores de serotonina. Entre o 1, ele faz uma ação agonista na resposta sexual, favorecendo a liberação de mais dopamina. E ele também tem uma ação antagonista, no 5-2-A, que faz a resposta antagonista da resposta sexual. Ou seja, a serotonina, quando ela age, quando a paciente ou a mulher é mais sensível ao receptor 1, ou seja, aquela mulher pode até conseguir ter mais orgássica, a gente fala multiorgássica. Quando é o 2, ela é aquela mulher que tem aquele orgássimo verdadeiro, e ele tem que ter um relaxamento completo e uma sensação de saciedade grande. Então, a flibanzerina, ela age isso, impulsionando o 1, inibindo o 2, e sendo agonista parcial da liberação da dopamina. Ela age no córtex pré-frontal, na rápida orçada no focampo, estimulando a dopamina, aumenta a dopamina noradrenalina, diminui a serotonina, no córtex pré-frontal, maior chance de ter desejo sexual. Como é que ela é usada? Ela só pode ser indicada para paciente na pré-menopausa, e que tenha um desejo sexual hipoativo. Você toma 100mg ao deitar. Uma coisa, ela dá muita síncope, então tem que ser tomar e deitar. Então, você tem que instruir isso muito bem para paciente. Ela deve ser usada até oito semanas, se não tiver melhora, tem que descartar. E ela tem que ser uso diário. Não é indicado para a mulher na pós-menopausa, não melhora o desempenho sexual, os estudos mostram que tem uma melhora do desejo, e uma melhora da sensação de satisfação, mas ela não desempenha, não melhora o desempenho sexual, não age no orgasmo, não é um desempenho sexual. E você não pode usar em outro tipo de disfunção. Um inconveniente muito grande da frivoluzzerina é que você tira a paciente da coisa mais principal para você ter desejo sexual, que é a motivação. Ou seja, você tira a socialização dela, você não pode tomar, ir para um restaurante, ficar sentado, tomar, fazer um passeio, tomar um belo de um champanhe, que o doutor Gess, às vezes, me presenteia com champanhes maravilhosos. Então, você tira essa motivação, você tira o envolvimento, porque você tem que tomar e deitar. Então, ela não pode ser usada com álcool, ela não pode ser usada com vários medicamentos, entre eles, alguns antifúndios, entre eles, agora saindo até com alguns tipos de anticoncepcional, já que é para usado para esse tipo de mulheres, e pacientes que têm alteração hepática. Então, ele tem vários inconvenientes para poder usar. Saiu agora, em 2020, que depois de cinco anos, agora vai fazer cinco anos, agora em agosto, do lançamento da frivoluzzerina, que as pacientes que usaram, conseguem, acharam até que foi bem tolerado, sabe? o uso, mas diminuindo a angústia e restaurando o desejo sexual. E o que coloca de perspectiva futuras é que a frivoluzzerina deve ser administrada diariamente e que hoje não é usada por um período pequeno, que pode ser usada por um grande período de tempo. E o que a gente tem de novidade é que hoje a frivoluzzerina está sendo associada a nanopartículas lipossolúveis que possa ser que seja usada através nasal, por um gel nasal. Então, a coisa mais nova que a gente tem, acabou de ser lançado esse artigo, é associar partículas lipossolúveis, onde fica mais fácil a frivoluzzerina através do nervo trigêmeo alcançar o sistema nervoso central. Então, nessa perspectiva futura, é o uso da frivoluzzerina em gel nasal com essas substâncias. está ainda em teste e tem mostrado uma evidência melhor com menor efeito colateral e um pico de ação mais rápido para desencadear o desejo sexual. Outra droga que foi lançada ano passado, em julho do ano passado, é o prêmio melanotide. Ele é um epoperpetídeo agonista que vai agindo nos receptores da melanocortina. Então, ele age no receptor da melanocortina. A gente viu lá no começo da aula que você tem a cascata de dopamina, noradrenalina e melanocortina. Então, ela vai agir no luto artiado do hipotálamo, estou ali perto de todo o sistema límbico, e vai potencializar a liberação de dopamina e noradrenalina. Então, ela foi aprovada em julho de 2019, e ela tem esses critérios para você poder usar. Então, tem que ser mulher na pré-menopausa também, tem que ter um relacionamento por mais de seis meses, tem que ter, igual eu falei, disfunção do desejo por mais de seis meses, dois anos de um relacionamento. E uma das escalas que a gente pode usar é a escala do FSFI, onde você tem uma pontuação bem baixa, menor que 26 do FSFI, e no escório, o domínio do desejo, menor do que 5. Então, como que é usada? É usada uma injeção, ela é sob demanda, então, uma injeção subcutânea, que você deve usar de 30 a 45 minutos antes da atividade sexual. E você só pode usar uma dose só a cada 24 horas, por, no máximo, um tempo razoável, né? Então, é um grande avanço, tem dado certo, as pacientes têm relacionado, têm relatado uma melhora com o bremalotide. É muito novo ainda, mas tem uma satisfação sexual melhor quando usa bremalotide. Então, a gente deve interromper o uso também após oito semanas, se não der certo. Reações adiverem, a gente tem náusea, fômito, rubor, cefaleia, tem hiperpigmentação da pele, também foi relatado. Você tem um aumento transitório da pressão arterial, você não pode usar em pacientes que são hipertensas descontroladas, e você também tem que usar com anticoncepcional e eficaz, porque é teratogênico até onde se sabe até esse momento. Então, o uso deve ser limitado a mulher com desejo sexual e coativo, sem outras etiologias para problemas sexuais. E aí, nós vamos falar um pouco agora da testosterona, né? Usar ou não a testosterona, o que a gente tem de prática hoje, né? E o que não deve ser usado. Então, esse último consenso, que foi de outubro de 2019, fala que a terapia de testosterona deve ser usada apenas para desejo sexual e proativo em doses fisiológicas de uma mulher na pré-menopausa. Ou seja, nem na pré-menopausa, nem na menacne. Ou seja, isso mostra que você realmente com a testosterona tem um aumento satisfatório sexual, você aumenta o domínio de desejo e, consequentemente, excitação e função orgasmo, como eu mostrei lá que a testosterona age, além do nível do sistema nervoso central, na excitação. Aumento do prazer e capacidade da resposta sexual e diminuiu o destreza, ansiedade, angústia pessoal em relação à diminuição do seu desejo. A indicação é para a mulher na pós-menopausa, para quais as outras terapias não deram certo. Então, e a gente tem que colocar para a paciente todos os efeitos colaterais, como o hiperandrogenismo, e tem que falar para a paciente que o uso é off-label e a gente tem que usar para um tempo reduzido. Os artigos falam de no máximo até 12 semanas. E quais são os cuidados? O primeiro cuidado, gente, é avaliar fatores psicossociais na hora que você vai indicar. Então, você tem que afastar qualquer fator psicológico e social antes de iniciar uma terapia com testosterona. Então, e sendo que a única indicação é só em paciente na pós-menopausa. Terapia bioidêntica não deve ser recomendada para o tratamento, não tem nenhuma evidência sobre isso. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que não é recomendado o uso de qualquer preparação de testosterona que resulta em concentração suprafisiológica de testosterona, incluindo implantes e injeção. E aqui eu acrescento mais. Nós temos o androgel, que é a preparação masculina, onde tem 50 miligramas de testosterona. Aqui vocês vão ver que a gente usa uma. então a cada 10 miligramas são 5 gramas do sachê de androgel que é usado para homem. Então, não deve ser encorajado também usar o androgel masculino para a mulher. É indicado a gente solicitar o exame de testosterona total antes do tratamento e fazer um segmento de 3 a 6 semanas após o início. A paciente deve ser monitorada muito de perto com o tratamento e avaliar o sinal de hiperandrogenismo e se não houver benefício por mais de 6 meses, o tratamento deve ser interrompido. A gente que é do comitê lá da Febrasco, a gente fez um resumo e colocou a nossa posição e o que a gente pode usar. Então a gente coloca que a aplicação da testosterona transbêmica ela é efetiva, usada para ser pós-menopausa e tem alguns últimos estudos evidentes com uma N de 250 pacientes nessa faixa que são dois estudos que usando o que você pode também usar naquela transição ali na pele menopausa. E a resposta terapêutica de testosterona tem que ocorrer em algumas semanas, se não ocorrer deve ser descontinuado o uso. E aqui a gente tem algumas fórmulas que a gente do comitê considera, então a gente pode usar a propriedade de testosterona 2% com o Pentravan, ele ajuda muito a absorção de testosterona, a gente vai aplicar uma vez à noite na vulva, você tem uma propriedade de testosterona de 2 gramas com creme neutro, você tem um creme de testosterona 1 grama, que é 300 microgramas do propenato de testosterona, tem o creme de testosterona que a gente pode fazer, que é com 300 microgramas de propenato de testosterona, em pó, e a gente também vai aplicar em a vulva e nesse caso é 3 vezes por semana, e você tem o PET de testosterona, que você também pode fazer, esse PET de testosterona é mais comum você achar em São Paulo, com o Pentravan, e você vai aplicar uma vez ao dia e pode aplicar debaixo do braço ou o abdômen. Está passando sozinho agora. A bupropiona é uma outra opção de tratamento. A gente agora... Espera aí. Foi? Está tudo certo aí? Está tudo certo. Está certinho. Está certinho. Então, está. Então, é isso que a gente tinha que falar da testosterona quando você pode usar. E temos que ressaltar que não é para usar indiscriminadamente, igual a gente vê aí várias pessoas usando, a testosterona. Tem que ter muito cuidado. No nosso serviço aí, até no hospital das clínicas, toda vez que eu precisei passar a testosterona, nunca foi sem uma terapia sexual junto com o nosso grupo aí. Então, sempre a gente vai associar a medicação junto com uma terapia sexual para essas pacientes. Então, tem que ter muito cuidado. Isso eu gostaria de ressaltar para vocês. Não é moda colocar implante de testosterona igual está sendo divulgado aí. Bom, uma outra droga que a gente pode usar é a bucopiona, que é ótima para a liberação de dopamina e noradrenalina sem afetar a serotonina. E ela vai ser indicada principalmente nas mulheres que tenham um transtorno depressivo, né, ou a paciente que faz uso de alguma medicação como eliminador da serotonina como um antídoto. Tem que ter muito cuidado porque não pode ser prescrita para paciente bipolar. E a dose é de 150 a 300 miligramas um comprimido pela manhã. Alguns guidelines falam que você pode usar um comprimido pela manhã e outros 4 horas da tarde. E ajuda essas mulheres que têm transtornos depressivos ou que usam alguma medicação. Então, usam mais como um antídoto. Uma outra opção eu gostaria, eu fiquei feliz quando foi citado nesse guideline avaliação e manejo na revista de medicina sexual. o nosso estudo aí do Hospital das Clínicas com tribos terrestres que ele, entre ele, o placebo não alterou o FSFI, mas você teve uma resposta muito boa no QSF do desejo sexual e excitação e até o das pacientes ter orgasmo usando o Trilus e com aumento na faixa fisiológica da testosterona total livre e biodisponível, tendo uma ação, podendo ter uma ação local e aí foi considerado o nosso artigo como uma possível opção de tratamento. Bom, o nosso próximo tratamento vai ser como que a gente vai tratar a disfunção da excitação e lubrificação. Então, é quando a paciente tem capacidade persistente ou recorrente de manter ou atingir a excitação na atividade sexual. E essa pode ser tanto a excitação subjetiva ou de lubrificação. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Pessoas que têm dificuldade de ter excitação subjetiva é a paciente com esclerose múltipla, por exemplo. Ela tem desejo, ela quer ficar excitada, mas o corpo dela não responde. E a resposta genital lubrificação clássica para as pacientes na pós-menopausa. E aqui entra também os tratamentos psicossociais mindfulness, é o que é tendo mais colocado, meio que de atenção plena para tratamento de transtorno da excitação. E aqui foi citada a bupropiona também, a testosterona. E o que a gente coloca muito é a tibolona e algumas vezes podemos usar o inibidor da PDS-5 e vamos ver aí. Bom, a tibolona é um esteróide que a gente sabe que tem a ação androgênica, estrogênica, progestogênica. E por que ela tem benefício na disfunção da excitação, lubrificação? Porque ela age tanto no sistema nervoso central, ajudando a dessensibilização, aumentando o receptor 5-HT1A da serotonina e diminuindo o 5-HT2A da serotonina. Ela não altera o SHBG igual se dá um estrogênio valerato estradioal para o paciente na terapia hormonal, que aumenta o SHBG e você fica com menos testosterona livre, bioativa disponível. Então, ela não aumenta o SHBG, pelo contrário, a diminuição do SHBG e ela também aumenta um pouco o DEA e tem uma elevação de endorfina. Além de agir no trofismo vaginal. Então, você age no trofismo vaginal favorecendo a lubrificação. Então, ela é indicada em paciente na pós-menopausa com disfunção de desígio e atrofismo vaginal. Lógico que ela vai ter benefício também um pouco no fogacho, um pouco na mineração óssea, né? Mas, para quando a paciente está na pós-menopausa e a queixa dela principal é a falta de desígio, falta de lubrificação, é uma ótima opção a tibolona e ela não deve ser usada 1,25 não. Para esses casos, ela tem que usar 2,5 miligramas a dia. Tem que respeitar e aí a janela de oportunidade, né? Que até 5 anos da menopausa, na Europa eles falam de 6 a 10 anos e não ter contraindicação nenhuma de terapia hormonal. Ou seja, não ter história passada de câncer, câncer de mama, sangramento, ou seja, nenhuma história do que a gente já sabe muito bem de contraindicação de terapia hormonal. Uma outra opção que a gente tem hoje também e aí já usada na mulher na pré-menopausa é a Cialcidenafil, ou seja, de 50 a 100 miligramas antes da relação sexual. Tem alguns poucos estudos mostrando que você tem uma melhora da satisfação. E estudos novos querendo colocar quando você tem arterosclerose, ou seja, dificuldade ali principalmente no fluxo clitoriano. Então ele pode ser um tratamento útil para o paciente que tem diabetes, esclerose múscola, lesão da medula espinal, favorecendo ali a engurgitação clitoriana. Porque a gente sabe que para a sensação orgasmo, orgássica cerebral, você tem que ativar alguns pontos de gatilho no corpo. Entre eles, a mama e o clitóris são os mais sensíveis. Então isso pode facilitar essa excitação para o paciente conseguir atingir a resposta orgássica. efeito adverso, cefaleia, rubor, náusea comum e não pode ser usado de jeito de nenhum paciente que faz uso de nitratos. E o que você tem também, acabou de ser lançado também, é estudos fazendo combinações de drogas, usando a testosterona com o sidenafil, usando a testosterona com a buspirona. A buspirona isoladamente com a ansioteca também pode ter uma melhora, mas ela é muito menos efetiva do que usar a bupropiona. Mas se tem combinações de drogas hoje usando buspirona e testosterona ou testosterona com o sidenafil para a disfunção da excitação e lubrificação e consequente você tem uma melhor resposta orgásmica. E a disfunção do orgasmo? O que que é? Quando você tem um atraso acentuado ou frequência acentuada ou ausência de orgasmo ou da sua intensidade, ou seja, você tinha intensidade e você não tem mais. eu acho que de todas as disfunções sexuais é o mais difícil de tratar a disfunção do orgasmo. Na literatura fala que 6 a 12% da população mundial feminina nunca vai ter um orgasmo, né? E quando o fator ainda é primário nunca ter um orgasmo na vida, você tem que trabalhar até outras coisas em relação a alguns traumas ou alguns fatores mais profundos dessa mulher. Eu acho que o mais desafiador é tratar a disfunção do orgasmo e você não tem medicação fármacos para isso. E todos os estudos mostram, estudos antigos, que é desde 1979. O que é mais eficaz para o tratamento de orgasmo é a masturbação dirigida. Então, o que é isso? A gente vai orientar pacientes sobre anatomia e fisiologia sexual, nós vamos estimular ela a ter fantasia sexual, instruir a explorar o próprio corpo visualmente, depois instruir a explorar o corpo com toco, ou seja, ensinar a masturbar mesmo, identificando áreas agradáveis de se tocar e diretamente estimular cada vez mais até ver se ela consegue atingir essa resposta orgásica. É importante falar aqui que muitas pacientes chegam no consultório falando que não tem orgasmo, e tem. A maioria das mulheres já tem orgasmo com estímulo clitoriano, ou às vezes com a mama, e não necessariamente com a penetração. E a mulher, ela não enjacula nada. Tem uma informação muito errônea, isso, muitos parceiros de fundo para as parceiras falando que ela não teve orgasmo, que ela não enjaculou. Tem um estudo que a gente um dia pode falar sobre a ejaculação feminina que saiu, né, alguns pequenos que tem um, tem mulheres que tem ejaculação feminina, mas não é isso. O orgasmo é uma resposta ao sistema nervoso central. Então aquela mulher que tem orgasmo estímulo clitoriano, alto se tocando, ou tocando junto com o parceiro, e tem a sensação orgástica, ok, ela não tem uma disfunção sexual feminina de orgasmo. E para fechar, o que a gente tem que ver, o que que coloca para a gente, que tratar mulheres com disfunção sexual feminina ainda é um desafio, que os fármacos têm muito efeito placebo, então na fármaco terapia indica que a metodologia para investigar a eficácia da droga pode ser inadequada, a gente tem que colocar o efeito placebo quando a gente olha os estudos com fármacos, o ponto de segurança é separar entre o placebo e a droga também, deve ser avaliado, deve estar sempre nos estudos para poder a gente conseguir chegar a algum medicamento que seja realmente promissor. E estar ciente, gente, que o tratamento de disfunção sexual feminina é multifatorial, é o elemento chave para enfrentar o desafio da flexão de farmacoterapia, então eu não acredito em pílula milagrosa para disfunção sexual, para nenhum tipo de disfunção sexual, ela entra num conjunto de tratamento para dar melhor qualidade de vida sexual para a mulher, diminuindo o seu destreço, sua ansiedade e sofrimento. E por fim, como é que a gente vai reinventar a intimidade diante dessa pandemia, né? acabamos de publicar, porque é muito feliz com esse artigo aí, meus colegas aí da faculdade, com o meu mestre, Gerson Lopes, que é um artigo interessante de ler, porque a gente fala como que a gente vai fazer para reinventar a intimidade, a gente está reinventando tantas coisas hoje que a gente está reinventando essa aula, cada um da sua casa, então vamos reinventar a intimidade também. E lá a gente coloca nesse artigo os casais que não têm parcerias, casais que têm parcerias, mas não coabitam juntos, e casais que habitam juntos, como é que fica? Se é mais positivo ou negativo as relações sexuais? Eu acho que a gente tem que reinventar a nossa sexualidade nesse tempo também de Covid, vale a pena a leitura. E que para tudo isso dar certo, você tem que ter um relacionamento de alta qualidade, que é um benefício de saúde física, mental e sexual, principalmente no momento que a gente está vivendo. É com muita credição e satisfação que eu queria dividir essa aula com vocês aí e abro a palavra com meu mestre, doutor Gerson Lopes. Obrigada, gente, obrigada do fundo do coração. Fabi, a gente que agradece demais, viu? Eu vou usar uma homenagem a pessoa Jefferson, né? Brindar com essa aula nessa sexta-feira de manhã, viu? Muito obrigada mesmo, foi um prazer gigante. Professor Jefferson, a palavra é sua, viu? Eu gostaria até, quando ela fala de mestre, eu acho que não há coisa mais grata, mais gratificante quando a gente vê alguém que, por ser mais nova, ser discípula, e que sobrepõe, sem dúvida, hoje é mais forte, conhece mais sexualidade do que eu. Eu falo isso de coração, ela é atualizadíssima nas exposições dela, ela é brilhante, e isso assim, eu estou falando aqui com emoção, muita emoção mesmo, é super, foi brilhante, brilhante. Eu só, eu acho que não tem nem o que falar do que ela foi, consegue, e eu fiquei muito feliz de muitos ex-alunos da gente, meu, dela, nos cursos, nós participaram, e o que eu sei é o seguinte, o que eu poderia dizer para vocês bem rápido, houve uma revolução sexual, sim, e tem muito a ver com medicação feminina, na década de 60, quando a mulher pôde viver o sexo sem o risco da reprodução, quando ela não queria reprodução, né, e aí veio a anticoncepção, e a década de 60 representa a revolução sexual feminina. A revolução sexual masculina aconteceu na década de 90, mais precisamente, 98, quando, ao acaso, apareceram as medicações que facilitam a ereção, os inibidores da PDE-5, que tem alguma indicação na sexualidade feminina, como bem colocou a Fabienne. É difícil falar a professora Fabienne, por ser mais nova e muito querida, mas aí é o seguinte, estão atrás, da revolução sexual feminina também do prazer, né, vocês viram aí a flibanzerina, vocês viram aí o bremelanotide, são drogas que o bremelanotide já vem há muito tempo de pesquisa, agora que foi aprovada, junho do ano passado, e a flibanzerina é uma droga que já tinha sido bombada, já tinha tomado bomba pelo FDA, e foi aprovada, e a gente não entende como que o FDA aprovou essas duas medicações, muita gente fala foram movimentos antissexistas que diziam que só tem aprovação para drogas para o homem, não tem para a mulher, porque em termos de eficácia, em termos de efeitos colaterais, provocam muito, a flibanzerina pode dar síncope, já estão até agora apelando, achei fantástico esse estudo que a Fabiana colocou, eu não sabia, mas já estão apelando, estão indicando até para a pós-menopausa, lá estão fazendo o uso, porque foi um desastre do ponto de vista econômico, o Lancet publicou um trabalho na época que era uma, a melhora da sexualidade era dois efeitos sexuais por mês, da meio por semana, eu não sei como avaliar meio evento sexual satisfatório por semana, é o que muita gente brinca, e que o Lancet diz que é uma troca de seis por meia dúzia, mas o FDA continuou e lançou agora, agora, depois de cinco anos, lançou também, aprovou, perdão, aprovou o bremelanotide, e o bremelanotide não dá síncope, mas dá náuseas de mais, 28% das pacientes, quer dizer, quase 30% tem que tomar antiemédico antes de ter relação, e é uma relação programada, porque ela tem que usar 45 minutos, como falou, a mulher detesta sexo programado, então, eu acho que vai ser difícil sim uma revolução sexual feminina no sentido, a revolução sexual feminina vai ser no momento que ela mude o homem, que faça com que o homem entenda que sexualidade não é só o encontro de genitais, não o encontro dos poucos sentidos que a gente tem no meio do corpo, enquanto não houver essa mudança, eu acho que vai ser muito difícil, porque a sexualidade da mulher não está focada no genital, tem muito mais a ver, se acontece a noite, começou pela manhã, deve ser vivenciada quando ela está bem, não para sentir bem, quantos homens fazem sexo apenas para sentir bem, então, enquanto os universos sexuais não se entonizarem, eu acho que vai ser muito difícil a medicação, e aí a gente não entende, né, por que o FDA aprova essas medicações e não aprova testosterona dessa forma que a Fabienne colocou muito bem, é tanto que quando teve testosterona para a sexualidade, foi aprovada pela Liga Europeia, mas a de medicamentos, a FDA não aprovou, então lá, agora é o lugar que se tem mais prescrições de testosterona off-label, eles adoram off-label, esse librido e libridos, que é o que a Fabienne colocou lá de buspirona com testosterona ou com cidanafila, essas misturas, esses dois, um chama librido e outro librido, veio de Amsterdã, um laboratório da Holanda, e nos Estados Unidos vende que não é brincadeira, mas não chegou ainda porque não dá tanta efetividade e tem efeitos colaterais também. Agora, interessante, então, em termos de testosterona, a Fabienne deu uma mensagem para mim, a mais importante, que foi a mensagem que a SBEN Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia fez ano passado uma campanha maravilhosa que dizia o seguinte, para a mulher, saúde em alta, testosterona em baixa. Quer dizer, o que ela queria dizer, não é que ela quer testosterona em baixa, mas ela não aceitava essa coisa de testosterona para tudo, para melhorar o corpo, para melhorar a performance geral e efeitos colaterais às vezes irreversíveis, mudança de voz, pitromegalia, alopecia, são irreversíveis e aí vem a tal da bioidêntica que a Fabienne colocou muito bem, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, hoje, não tem dúvida, a gente talvez não tenha o alcance, não só por esse trabalho aí de COVID, talvez a principal revista de sexologia do mundo é essa, Archives of Sexual Behavior, ela é de alto impacto, mas principalmente por defender a fitoterapia, é lógico que precisam mais estudos, mas a fitoterapia, gente, em 2000, eu fui junto com mais cinco médicos para a Europa, para um congresso, para ver se, para esse laboratório, ver se lançava a fitoterapia aqui. E na época, ele teve um certo receio, na época, nunca lançou esse laboratório, acabou não lançando, mas eu fiquei abismado, eu junto com cinco colegas, todos de São Paulo, o quanto que na Alemanha e o quanto que no Japão a fitoterapia tem respeito. é lógico que manipulações mal feitas, fazem a fitoterapia fórmulas mágicas, fazem a fitoterapia cair muito no descrédito, mas quando a gente vê um estudo feito na Faculdade de Medicina e no FMG, que virou até tese de mestrado, publicado em menopouze, no grupo aí de Selma e Fabienne, é uma coisa que dá para arrepiar, é uma das delas mais importantes, de mais alto impacto na ginecologia. E aí a gente vê em outras revistas internacionais, quando a gente vê publicações citando os trabalhos de vocês, eu realmente, eu fico extremamente honrado como eu fiquei na época que eu morei, que eu fui acompanhar a minha esposa na Universidade Duke, na Duke University, que eu via trabalhos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, eu tenho que terminar dizendo para vocês o seguinte, me sinto muito honrado, me sinto super alegre, a possibilidade, inclusive no início, de rever algumas pessoas que há muito tempo eu não via, e eu estou muito feliz de estar nesse momento. Eu acho que não tem nada mais a acrescentar, é muito difícil, ela conseguiu realmente, eu estou aqui rabisquei algumas coisinhas, mas ela foi completa, como sempre. Parabéns, Fabienne, parabéns o departamento que tem você aí fazendo parte e publicando, parabéns o Selma, que coordena esse setor, que hoje praticamente tem aonde? O Baracá, o professor Baracá, eu fiz falar para o professor também, que é compadre, que abriu lá agora, lá na USP, a parte feminina, né? Então, assim, você vê a Ribeirão Preto, Campinas está para abrir, mas não abriu, você vê que são poucas faculdades que têm um serviço de porte, de pesquisa, de ensino como essa. Parabéns, eu fico muito feliz, senão eu vou ficar aqui falando parabéns, parabéns, porque o momento, para mim, é de muita alegria. Obrigado mesmo pelo convite, tá? Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, com certeza foi uma honra de ter aqui, né? O pessoal, você não abriu a... Posso falar? Claro, eu não vou ficar emendando elogios, não, porque é uma reunião científica, mas só de eu falar, vocês imaginam a quantidade de elogios que vai fazer ao Gerson e à Fabiane. Mas eu quero fazer dois comentários que são... Tirando os elogios, assim, um pouquinho, né? Não vou entrar neles, não. Eu tenho que... Queria dois... Um comentário e uma pergunta. O comentário é assim, Fabiane, você podia ter incluído o outro estudo do Tribulus, no Menacme, né? E o outro estudo que é a correlação hormonal que o Gerson, você e eu também fizemos, publicamos antes. Assim, às vezes, o excesso de humildade, a gente se... Tira dos outros, assim, a chance de conhecer o trabalho. Você citou o da Carla, que é seu, logicamente, também, né? Mas o seu, propriamente dito, você não colocou. Acho que faltou ele. Vou te dar uma complementada nisso. E o outro com... Gerson, você e eu também, exatamente sobre o tema com a correlação hormonal. Então, acho que eu podia falar sobre os dois um pouquinho, rapidamente. E eu tenho... A pergunta que eu tenho para fazer é sobre o DEA, porque é uma coisa que é usada demais, assim, a gente vê, assim, o pessoal usa... Ah, está com... Né? Disfunção sexual? Ah, usa DEA. E DEA é vendido nos Estados Unidos e aqui, assim, na esquina, na internet, de qualquer lugar. Eu só queria que vocês falassem um pouquinho, por favor. E, de novo, parabéns pelo trabalho, pela aula. Conte. Obrigada, Selma. Eu vou colocar nossos estudos mais em evidência, mas o objetivo era colocar que a gente foi citado mesmo, mas eu entendo que a grandiosidade do nosso trabalho está sendo divulgado no mundo, né? Então, eu fico muito feliz. Bom, em relação ao DEA, aí nós vamos ter que estudar melhor, eu tenho uma aula recente sobre isso, a fisiologia da testosterona na resposta sexual. Você ingerir o DEA ou aplicar na vagina, você não consegue ter a testosterona lá dentro da nossa célula transmitida para 5-alfa-reedutase, que é a de hidrotestosterona. É a de hidrotestosterona que vai ter o efeito eficaz. Então, se a gente estudar lá no livro do Espera, que eu usei para dar uma aula recente, sobre isso, o DEA é uma cascata muito distante, ele pode vir da suprarenal e do ovato, para um DEA fisiológico. E você introduzir, ela você não consegue metabolizar para chegar à nível de testosterona livre, para fazer a ação da 5-alfa-reedutase e ter uma testosterona, hidrotestosterona, que é a forma ativa e intracelular. Então, os estudos que tem não tem nenhuma comprovação. Eu não quis colocar porque não tem comprovação com o DEA ainda. Talvez o tribulus, ele tenha até uma chance muito melhor do que o DEA, porque o nosso futuro, fazer um spoiler do nosso futuro estudo que deve ser publicado em breve, ele está agindo ali naquele receptor, favorecendo a bioativa para adir a testosterona através desse copo-reedutado, nessa potencialização da testosterona mesmo que funciona. Então, é isso que eu preciso. Eu preciso de testosterona a nível cerebral e genital, mas eu preciso de hidrotestosterona intracelular. O DEA, ele não me dá isso. Eu não consigo ter isso com o DEA. Né? Deixa eu colocar. O DEA, Selma, eu acho interessante porque o professor Marcos Felipe, né? Quando ele está distante, eu posso falar até o professor Marcos Felipe. Na frente dele, eu não consigo. Eu falo é Marcos Felipe mesmo, pela amizade. mas ele trabalhou com Samuel Yen, né? Em San Diego. E é o indivíduo que mais mostrou com estudos muito bem desenhados que o DEA realmente pode melhorar a qualidade de sono, pode melhorar um pouco do sistema imune, mas melhorar a função sexual de jeito nenhum. Agora, pareceu um pouquinho de moda nos Estados Unidos o DEA sob a forma de supositório vaginal para atrofia vulvaginal, a síndrome genital da menopausa, né? Mas eu acho que o DEA vai ficar sempre assim. Tem um livro grosso que a Academia de Ciência de Nova York reuniu um monte de gente só sobre o DEA para tentar ver se o DEA realmente em cada setor e o DEA infelizmente fica essa historinha. Eu particularmente estou com medo porque eu tenho visto algumas pessoas com tumores hepáticos e não sei se é coincidência ou não estão fazendo uso do DEA porque diz que dá uma melhoradinha da energia e aí eu acho que a Fabiane falou super bem e eu poderia só estender o seguinte quando o tribulus terrestre tem uma substância proativa sexual que é a protodiocina e ela aparece com a 5-alfa-redutase e aumenta lá no órgão final a testosterona em dihidrotestosterona que é 10 vezes mais potente que a testosterona provavelmente a protodiocina inclusive por atuar no mecanismo do óxido nítico também ela deve ter uma ação muito mais efetiva do que o DEA os urologistas não aceitam DEA de jeito nenhum eu participei do consenso da SBU já por duas vezes na parte inclusive de função feminina porque eles estão atendendo também eles não aceitam falar em DEA de maneira nenhuma de hidroepa-ndosterona pra eles já era agora sobre os dois trabalhos gente eu acho que é importante reforçar o seguinte a Fabiane foi tese de doutorado dela e eu tive o prazer de estar lá na plateia lá vendo o brilhantismo dela ela mostrou nesse estudo como outros estudos mostram e outros estudos não mostram é que há uma correlação entre dosagens de testosterona mais do que a total alívio combinado a biodisponível com problema sexual quanto quando a gente via disfunção de desejo o problema de orgasmo e tudo a gente via mais níveis baixos isso foi publicado na revista internacional a revista europeia de ginecologia endócrina e uma outra coisa pra prática clínica nossa usar testosterona em mulher no menacme é um absurdo a não ser que ela seja aidética toma retroviral parece que há um problema de dar um regulation aí você poderia pensar em testosterona e situações de patologia muito raras no menacme mas no menacme você tem a possibilidade e efetividade do tribo exterrestre dessa protodiocina e foi mostrado foi publicado isso em revistas importantes revista importante internacional e aí o trabalho do Selma Fabienne e do grupo aí eu não participei desse trabalho mas de algum modo eu sempre me sinto participante pelo fato da amizade que nos une e cada vitória de vocês é um pouco da minha vitória também Selmão foi meu residente né professor Selmo e aí a gente fica muito muito feliz eu sou residente te conheço há 30 e quase 40 anos né Gesso já que a gente está levando já que está levando e é o responsável pelo meu casamento ele que me arrumou a minha namorada que me apresentou que virou a minha esposa diz que dizem que na ruta social você tem que humanizar um pouquinho porque ela é muito eu me recuso a participar a fazer consultas online eu respeito quem faz e quem faz está falando que está tendo resultado bom mas eu tenho já um pouco de tecnofobia e eu acho que falta se a gente humanizar brincar um pouquinho é muito chato outro dia participei num evento da USP e da Paulista com duas sexolas que fazem atendimento online e eu disse que não fazia mas tinha um viés ali terrível que é o fato de ser tecnofóbico mas eu acho que quem me conhece aí Vitor Hugo tem um monte de gente aí que eu já me conheço de muito tempo sabe o quanto que eu sou que eu sou eu tenho resistência né quando a gente quando começou o computador os residentes do Mater Dei contrataram uma pessoa pra dar aula de computador eu escondia dentro do banheiro pra não ter aula com ele ele chegava ali em casa olha pra você ver ao ponto que eu chegava fala que eu não tô aqui e se ele entrava eu tinha que ficar dentro do banheiro enquanto ele avizesse por um programa lá porque era muita resistência desculpa esse desabafo aqui pessoal mas é porque eu tô me sentindo em casa tá o Jéssico e quando o estagiário vai na sua casa pra te ensinar é legal o vídeo de cassete bom gente eu vou só largar elogios mesmo não tem quem sou eu pra ter capacidade de falar sobre isso mas parabéns Gerson Fabi super prazer vê-la de novo força total parabéns seu brigantismo estamos muito muito felizes com você aqui Gerson meu irmão que bom te ver obrigado por tudo parabéns Selma por toda conduzir trabalhos de tão alto nível aqui no FMG é orgulho pra todos nós obrigado é isso mesmo é sempre uma honra foi um privilégio mesmo de ter escutar tanto doutor Gerson quanto a professora Fabienne a Fabi voltar com uma aula espetacular mesmo e você contribuir terminando fechando arredondando a aula da Fabienne foi muito bom queria saber se alguém gostaria de ter algum outro comentário discutir alguma outra coisa se tem alguém que tem alguma dúvida para a gente poder aproveitar os dois aqui de bandeja Mariana só queria mesmo dizer que é um prazer tê-los aqui o Fabienne e o Dr. Gerson e pra nós nosso motivo de muita honra mesmo ver o Fabienne brilhando como sempre e o Dr. Gerson que a gente já vê desde quando era residente receber ele lá no Dilon e agora poder revê-lo é muito bom parabéns gente muito obrigada por estarem aqui conosco um abraço pra vocês Obrigada professora Eura Fabi quer fechar ela tá aqui ou não vai ter conexão dela não tá aqui gente é emocionante né tá com vocês e agradecer e falar pra vocês que eu sou muito muito feliz de ser professora da UFMG era um sonho que eu construí lá com o Ricardo Marinho que passou pelo Gerson eu cheguei até o Selma e e atingi o Agnaldo e todos vocês é é muito gratificante pra mim eu tô muito muito feliz pelo convite e e obrigada pela força eu acho que a energia de cada um de vocês pra mim é foi fundamental nos últimos períodos nos últimos meses da minha vida e tá sendo ainda né e falar pra vocês que eu tô muito bem graças a Deus hora nenhuma eu passei por nenhum sofrimento muito sério né e isso muito porque eu tive ao meu lado pessoas fantásticas e entre eles o meu segundo pai que é o Gerson Lopes e o Agnaldo que me deu a mão obrigado Mariana por estar lá naquele dia obrigado a Selma e obrigado por todos vocês assim pelas boas energias tô muito feliz mesmo do fundo do coração gratidão eterna pra vocês nós estamos todos com você viu Fabi vou ter certeza viu beijão Fabi beijão com Deus tá beijão beijos beijos muito obrigada viu uma ótima certeza beijão 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 prazer revê-los aí beijo beijo Fabi beijão 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 beijão